da Rede Amparo, boa tarde, segunda-feira, estamos começando a nossa quarta semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson, pergunta e nós respondemos. Você já nos enviou a sua pergunta? Se você ainda não nos enviou, ainda é tempo. Entre lá no nosso site ou no nosso formulário nas redes sociais e nos envia a sua dúvida sobre a doença de Parkinson. Bom, para começar a semana nós vamos responder a pergunta sobre tonturas, tonturas na doença de Parkinson. Então é uma amiga que nos pergunta se a doença, se o Parkinson está muita tonteira, está muita tontura. Então eu vou começar explicando um pouquinho o que são as tonturas na doença de Parkinson e a gente vai continuar conversando amanhã, porque esse é um assunto muito importante e que se você tem, você tem que identificar para poder relatar para o seu médico, tá certo? Por quê? Porque essas tonturas, essas tonteiras, elas podem levar a quedas e a gente sabe todas as consequências de uma queda. Então a gente vai continuar falando sobre isso para que você consiga então identificar se isso se encaixa ou não no seu quadro, caso você tenha experimentado essa sensação. Bom, então, por incrível que pareça, apesar de ser um sintoma pouco conversado, pouco divulgado, mais de 40% das pessoas com Parkinson podem ter essa alteração, podem ter essas tonteiras, essas tonturas que acontecem quando a pessoa vai se levantar, ou quando a pessoa está deitada e senta na cama, ou quando a pessoa está sentada e vai se levantar. A origem dessa tontura está associada a uma queda na pressão arterial. A gente tem um critério para identificar o que a gente chama então dessa hipotensão postural, que é uma queda de 2 a 3 milímetros de mercúrio na pressão maior, né? No que seria então, quando você fala que você tem a pressão 12 por 8, então na pressão maior, ou 1 milímetro na pressão menor. Então é, por exemplo, uma pessoa que tem a pressão 12 por 8 e que quando ela se levanta rapidamente, essa pressão cai para 10 por 8 ou essa pressão cai para 11 por 7. Então, ou seja, ou você tem uma queda mais importante no maior valor, ou você tem uma queda menos importante no menor valor. Esses dois critérios determinam então, e que isso pode ter dentro dos 3 minutos após você mudar de postura. Então, muitas vezes, e é isso que é um perigo, porque às vezes você levanta e não é imediato. Ela pode acontecer ainda dentro desses 3 minutos de ajuste, certo? Então, por isso que é complicado. Então, você está sentado, por exemplo, o telefone toca, você levanta rapidamente para atender o telefone, você levanta e já impulsiona o corpo para começar a andar para atender o telefone, e de repente você tem essa tontura, de repente você tem essa queda de pressão, que vai levar tanto a essa sensação de tontura, como também pode haver o escurecimento da vista, pode haver inclusive desmaios. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso amanhã, como que você pode identificar. Então, a gente vai listar para você como que você pode identificar. Bom, por que que isso acontece? Isso acontece, a hipotensão postural, ela está associada a vários fatores que não são da doença de Parkinson. Então, ela está associada, por exemplo, às drogas para controlar a pressão, às drogas usadas para o coração, usadas várias drogas para cardiopatias, de uma forma geral. Ela está associada a alguns antidepressivos, os tricíclicos. Então, ela está associada a algumas alterações que não são relacionadas diretamente com o Parkinson. Mas ela também está associada, ela pode ser agravada, ela pode ser piorada pelo Parkinson, por várias alterações no sistema nervoso. Tanto no sistema nervoso central, que é esse sistema nervoso que inclui o cérebro e a medula, quanto no sistema nervoso periférico. E algumas drogas, né? As drogas de reposição dopaminérgica e os anticolinérgicos, que também é outra categoria de droga muito utilizada por pessoas com Parkinson, também podem agravar essas alterações, tá certo? Então, recapitulando, mais de 40%, a última revisão, então eu estou usando uma revisão da literatura, que fez uma revisão ampla sobre os trabalhos já publicados sobre esse assunto, ela considera, ela mostrou então que é um sintoma que afeta mais de 40% das pessoas com Parkinson. Parkinson, ela é a hipotensão postural, ela pode ter origem de várias, por várias causas, que não são exclusivas da doença de Parkinson, que não estão associadas à doença de Parkinson, como ao uso dos diuréticos, dos controladores de pressão arterial, das drogas para doenças cardíacas, de antidepressivos tricíclicos, mas ela pode ser agravada. Então, a gente fala que é uma hipotensão neurogênica, ou seja, ela pode ser agravada, não só pela doença de Parkinson, mas por outras doenças neurológicas, como também pela medicação, por algumas das medicações usadas por pessoas com Parkinson, tá certo? Então, essa tonteira, ela está associada à hipotensão postural. Bom, mas não é essa tonteira que você tem, você tem aquela tonteira que parece labirintite, que não é essa tonteira que você, que a cabeça parece que tem alguma coisa solta, que a vista escurece quando você se levanta, e outros sintomas que a gente vai falar melhor amanhã. O que você tem é aquela vertigem que a gente chama de rotatória, tem uma tonteira que parece que o mundo está girando, que quando você vira a cabeça rapidamente, você tem essa rotação. Caso seja essa a sua tontura, tá aí você precisa, bom, nos dois casos você precisa procurar o médico, mas nesse caso especificamente, essas tonturas que tem esse vetor giratório, esse aspecto, né, que o mundo parece que gira, elas são mais associadas a problemas no labirinto. Então, essas tá aí, você vai precisar de uma avaliação para que você consiga, então, diferenciar dessa hipotensão postural. Amanhã a gente vai continuar, então, falando sobre isso, e a gente vai falar, então, como você pode identificar o que você tem que observar para identificar se você tem ou não tem essa hipotensão postural, para que você possa tanto conversar com o médico, quanto prestar atenção para evitar qualquer queda consequente a essa alteração. Então, até amanhã, continuando esse assunto.